E vocês já sabem, domingo tem pé na estrada no SBT. Nesse domingo, no programa, vocês vão ver com a gente. A obrigatoriedade do exame toxicológico passa a ser a cada dois anos e meio. Mais de 60% de tudo que transporta no país vai em cima de caminhões. Para rodar com esses veículos especiais, que eu chamo de especiais, precisa, no Brasil, de autorizações especiais. Isso e muito mais. Sete da manhã, domingo, aqui no SBT, tem pé na estrada. Vamos fazer astros? Bora!